E aí galera, tudo beleza? Eu vou desse concessão aqui do canal Meu Smartphone Estou com o Xiaomi Pocophone F1 e vou dar algumas razões pelo qual você precisa ter o Gcam Vocês provavelmente já sabem, mas não custa nada deixar enfatizado aqui no canal Pra vocês pegarem mais algumas informações aqui Então pra começar o vídeo eu vou pedir pra vocês carimbarem o seu like aí no vídeo pra fortalecer Pra que mais pessoas possam visualizar esse vídeo, pra que esse vídeo chegue a mais pessoas Vamos bater a meta de 2 mil likes, né? Então, na data de hoje, a versão que eu estou experimentando no Pocophone Na verdade eu estava experimentando uma versão que não tinha o modo noturno Quando você ativava o modo noturno, aparecia a opção flash E muita gente estava utilizando essa versão, não é a versão correta Eu encontrei finalmente graças a um seguidor aqui do canal, do blog Então tem dois links na descrição do vídeo pra você baixar o Pocophone Tem a versão que não é legal e tem a versão que é legal Vocês entenderam mais ou menos E qual é a pegada do Gcam? Porque ele não funciona em todos os smartphones Apareitos da Xiaomi como Redmi Note 5, Redmi Note 6 Pro, Mi 8 Lite Não pega de jeito nenhum, não sei como é que fazem pra pegar Na verdade só pra pegar tem que desbloquear bootloader, fazer root E é porque tem um segredo interno nesses smartphones Onde tem um recurso que não é liberado Então esse recurso só passa a ser liberado depois que você faz root Mas cada versão do Gcam é trabalhado em particular pra cada smartphone Android E o melhor de tudo é o que? Tu baixa, instala de boa, não precisa modificar nada Tem os ajustes, tem as configurações lá que você pode modificar Mas eu particularmente não mexo em nada Você não precisa fazer nada O trabalho todo fica pra o aplicativo Você só tira lá a foto no modo automático e já era parceiro Agora uma coisa que impressiona todo mundo no Gcam é o que? Se as capturas noturnas já fazem milagres Imagina nas capturas durante o dia Ele tem um ótimo trabalho de software pessoal É um trabalho extraordinário do Google em cima desse aplicativo Tem alguns momentos que quando você vai capturar a foto na câmera frontal Ou até mesmo na câmera principal Se você não deixar o aparelho muito firme, bem firme ali Se eu ficar balançando ou tremendo, coisa do tipo A foto sai meio tremida Vocês provavelmente já presenciam isso em alguns momentos O Gcam faz, mano, o Gcam faz o trabalho todo por você Até se você conseguir tremer um pouco Ele ainda assim consegue deixar a foto muito nítida Com um contraste muito equilibrado Agora no modo noturno realmente tem isso, né? Você não pode mover, né? No modo noturno você não pode mover Porque já diz lá, já até mostra uma mensagem Não movam o smartphone Porque você tem que deixar o mais firme possível Tanto é que as capturas noturnas, fotos profissionais O fotógrafo tem que colocar a câmera no tripé, né? Pra deixar o mais parado possível Pra capturar a foto do céu, da constelação, aquela coisa toda Então é basicamente isso Vou deixar o link aqui na descrição do vídeo De algumas versões do Gcam pro Pocophone Se chegar uma versão nova do Gcam pro seu smartphone Você vai ter que desinstalar o que já está E baixar o outro APK e instalar novamente É basicamente isso É porque não é um aplicativo que está disponível na loja de aplicativos Certamente se esse aplicativo estivesse disponível na loja de aplicativos Mano, ia ser um recorde de download E eu nem sei como é que as fabricantes estão lidando com isso, né? Ela coloca o aplicativo nativo lá, né? Nos smartphones Mas aí o Gcam, todo mundo está substituindo o Gcam Eu particularmente estou assim, né? Capturo fotos na câmera nativa Mas sempre capturo no Gcam também pra fazer uma comparação, né? Adivinha comparação Já que a gente analisa produtos, né? E é bom a gente ter esses conhecimentos Pra posteriormente, quem sabe, comentar com vocês Então é isso O Gcam, sem comentários A melhor opção de aplicativo de câmera Para o seu smartphone Então deixa o link na descrição do vídeo Posteriormente eu vou falar aqui sobre o Gcam Para o Redmi 7 e o Xiaomi Mi Play Mano, até nos aplicativos mais econômicos O Gcam consegue fazer um trabalho excepcional E está dando na cara das fabricantes, né? Que nem consegue fazer um trabalho bom E é aí que você entende que a câmera não é só hardware Mas sim software Se as fabricantes começassem a trabalhar mais num software Dessas câmeras aí Desses aplicativos Mano, a qualidade da foto iria melhorar drasticamente Então, ok Vou ficando por aqui Um grande abraço E até a próxima